Eu tô rindo antes de começar já E fala rapaziada que eu tive trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Paródia Raikais Happy Lord Participação Jonas Bento Do Whindersson Nunes Desde o momento que eu vi que ele tava produzindo essa paródia Eu tô aguardando muito Pra gravar esse react Então bora reagir aqui no final a gente conversa sobre o vídeo Não esquece de seguir as redes sociais Tá tudo na descrição, tem o snap, o twitter, o instagram Tá tudo aí embaixo, dá uma conferida E não liga pra essa minha voz Tá meio assim porque eu acabei de acordar E já vim gravar, você vê que aqui ó Trabalho na veia moleque Eu não sei porque eu fiz isso daqui Já me ajeitei aqui na tela e go Será que ele vai chegar de helicóptero? Não Oxi Ah ele tá vestido de Pedro Quart Bastante preocupado com meu país É por cada geração Vamos ver o que ele vai falar Do que né Ah, tá falando da infância nova Ah, ele tá falando da infância nova É uma conta antiga Caralho, virou ad-sharing Nossa Nossa Era foda na época Nossa, antigamente eu escrevia cartinha pra menina da minha sala Cartinha, porque não tinha esse negócio celular Ah, o Júlio Nossa Depois ia pra escola A infância de hoje está presa um PC Ah, essa vícima E não saem E não saem Ah, o Kassaiari É SPV Nossa Até hoje faço isso Brincadeira Tu dobra-se ali na esquina Mas que fita Hum, hum, hum Hoje não penso não Ninguém treta mais não Tu vai preso, meu irmão Proga bundo, ladrão As crianças Hoje é o melhor cara pra fazer Esse cara é da hora Só dedão estourado Meu amigo tinha o dedo encaravado e jogava bola Ah, o Ed Sheeran Nossa, parecia um Caruso, mano E eu também Nossa, velho Caraca, já mandou umas real ali Mandou acelerada a monstro Eu assistia Rebelde, mano Olha como que era também Foda, mano E se você gostou desta paródia Não esquece de clicar em gostei aqui, tá? Muita gente sai Antes de clicar em gostei Não esquece Clica em gostei Que deu muito tempo pra fazer Se inscreve no canal Não perde vídeo novo E minhas redes sociais Quem quiser me seguir Essa daqui Essa paródia foi produzida Pela galera do Vila Cine Fala aí, André É isso aí, mano Aqui André Lorelo Olha o Marcelão aí do ladrinho Nosso canal Vai tá aqui na descrição Então dá um salve lá Se você quiser fazer um trabalho É só dar um toque E curte aí Porque deu trabalho pra caramba Fazer essa paródia, hein? Valeu Exatamente Então segue lá Que os caras são foda A gente larga meu boy Foi eles que fizeram Que já assistiu E virar muitas paródias Outros aí pra frente E não esquece que dia 2 de dezembro Tem meu DVD No Janesse Arena Não pode faltar, né? A propaganda do show Muito obrigado Felipe Castanhari Por ter participado Meu amigo Júlio Cossiello Obrigado por ter participado O canal deles Na descrição do vídeo Tamo junto Beijão Valeu Clique em gostei É nóis Compartilha pra galera E mostra No zap Ele fala que aí Só tá com o zap E pede pra compartilhar no zap Bom, galera Isso aqui foi o Hackett Do vídeo Paródia Raikais Rap Lord Participação do Jonas Bento Do Whindersson Nunes Bora conversar um pouco Sobre a paródia Cara, se não for a melhor paródia É uma das Junto ali com a sua cara Que ele fez também Porque a sua cara Fala uma realidade Sobre você perder as coisas E sua mãe achasse Ó, num piscar de olhos E essa fala sobre Tipo, quem é mais velho Que a infância de antigamente Hoje em dia Tá muito, muito diferente, né? Não tô dizendo Que eu sou um cara muito velho Eu tenho 18 anos só Porém, como meu irmão Ele é bem mais velho Bem mais velho não Tem 4 anos de diferença Mas como eu cresci Com um irmão mais velho Eu acabei que Mesmo vivendo também Como essa galera Que hoje em dia Tem 22, 23 anos 21 anos, entendeu? Eu assisti as mesmas coisas Era Dragon Ball É um monte de coisa Por causa do meu irmão também, entendeu? Então quando eu vejo Essas paródias de infância De cara que tem essa idade Que o Inter tá até essa idade Mais ou menos Eu me identifico Porque eu também passei por isso Eu chegava A assistir a TV Globinha Depois que eu comecei A estudar de tarde Eu chegava pra assistir Rebelde Aquele mexicano, mano E era foda demais Falar pra vocês Hoje em dia Eu fico bastante no PC Mas eu só comecei Eu só fui ganhar um PC Da minha mãe mesmo Lá pros 15 anos Antes disso, cara Era só dedão estourado na rua Depois também Eu continuei jogando bola Só hoje em dia Que como as amizades Tá um pouco distante A gente não faz mais isso Só que, cara Falar pra vocês Eu aproveitei bastante a infância Que nem eu disse ali no meio Tava falando do Whatsapp Na minha época, mano Na escola Quando eu estudava Eu tinha o que? 9 anos? 10 anos? Como não tinha esse negócio de celular, né? Nem existia celular Com Tox Queen, né? Não existia nem celular direito É... E... Eu escrevia a cartinha Pra menina Na escrita, assim E ela escrevia pra mim E a gente entregava um pro outro Cara Oh, saudade Eu lembro que naquela época Eu falava assim Mano, imagina existia um celular Que ficasse mexendo na tela Porque eu ficava clicando na tela Só que ao mesmo tempo No botão Fingindo que era Tox Queen, sabe? E o inocente aqui Mal sabia Que depois de uns anos Ia acabar inventar isso E hoje em dia Eu nem peço atenção Nessa diferença, sabe? Tipo, eu nem ligo o celular Tox Queen, não Porque todo celular Hoje em dia é assim, né? Ah, dá até uma nostalgia Aqui, mano Que foda Não tem nem o que falar Da paródia O Whindersson é muito foda A pessoa que produziu ali Eu esqueci o nome Foi Vila Deixa eu olhar aqui na descrição Quem produziu Foi Vila Cine, né? No Instagram do Marcelo E do André Cara, que produção foda Vou falar pra vocês Ficou muito bom O começo ficou muito parecido Que é no... Tipo, no hangar de aviões E tal, né? Ficou muito parecido Depois não precisava ficar parecido Porque é uma paródia Mas, cara Ficou muito da hora Eu só não entendi por quê O Spinard do Whindersson Parece o Caruso do Cris Só isso que eu não entendi O resto Tá muito bom, hein? A participação do Júlio Do Castanhari Ficou da hora demais E é isso, galera Eu vou deixando o react por aqui Deixa eu olhar Se tem algum comentário Da hora aqui Pra gente dar uma risada Cara, o Johnny comentou aqui Na infância Bastava o sol lá fora O resto se resolvia Era sol, chuva Dedão estourado Tijolos, chinelo na rua Pra jogar uma bolinha Era foda, mano Falar pra vocês Eu aproveitei Não querendo criticar A nossa infância Sempre vai ser melhor Que a infância da pessoa, né? Isso é normal Acho que isso é do ser humano Mas... Eu acho que falta ainda um pouco Hoje em dia Tem bastante ainda disso Tem bastante gente Que fica muito na rua Mas... Falta um pouco Soltar aquela pipinha Eu não soltava a pipa Era a pessoa que ficava Erguendo a pipa Pro soltar Mas... Tudo bem Isso não é o caso Bom, galera E daqui foi o react Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tudo certinho Porque eu tava com muito afim De gravar esse react Beleza? Acordei e já vim gravar Tchau 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 Tchau